Queridos, abram comigo o Santo Livro, no Evangelho segundo o relato de João, capítulo 16, João 16, verso de número 7, vamos ver o que diz a palavra, Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se porém eu for, vou-lo enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis, do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado, até aí, posso fechar os olhos e orar mais uma vez? Pai Santo, diante de Ti nos colocamos essa noite, com temor e santa reverência, diante daquele que é três vezes santo, comunica-nos a Tua Palavra, com poder e autoridade, tome todas as mentes e corações aqui, e as leve cativas, em obediência de Cristo Jesus, Senhor, despeja da Sua Graça, gloriosa e abundante, sobre todo esse salão, faz Teu reino avançar, Senhor, receba a glória para si, e nos conforme a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus, amém. Presta muita atenção nisso, a gente faz aqui algumas brincadeiras para descontrair, mas só você que mora aqui sabe a perdição que se encontra esse estado, essa cidade. Então, esteja engajado nesse projeto, é um desafio enorme, um terreno de mais de 20 milhões de reais, um aluguel altíssimo, mais 6 mil metros de área construída, tendo a capacidade de quase 4 mil pessoas. E realmente você está aqui em uma das cidades que é o polo das grandes heresias, as nave-mães estão todas aqui, as grandonas, as erejonas, e não dá para uma igrejinha de 600 metros sentado competir com essa turma. Então, é um desafio, assim, extraordinário, alugar ou mesmo comprar um imóvel desse preço. Deus, contribua, ajude, se você não pode contribuir de alguma forma financeira, seus joelhos, orando, para que Deus envie os recursos e faça um milagre. Porque nós temos igrejas bíblicas grandes em outras partes do país, outros estados, mas nós não temos no principal, no coração do Brasil, que é São Paulo capital. Precisava ter uma, uma, um salão de porte que contenha, que tenha capacidade para muitas pessoas. Não estamos dizendo isso, falando isso por mania de grandeza, por numerolatria, não, 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 é por causa, o ambiente assim o exige, a extensão, a densidade demográfica dessa cidade, exige que tenhamos salões maiores, para receber mais gente, e não é com o intuito de um capricho denominacional, ou de enriquecer através disso, nós não queremos nada com o dinheiro de ninguém, e nem com placa de igreja nenhuma, queremos que o reino de Deus avance, e que pecadores sejam salvos pela graça, e pela pregação do Evangelho. É só assim que São Paulo será mudada, transformada, pela pregação, ok? Não é pelo, ah pastor, mas eu já profetizei tanto sobre essa cidade, querido, deixa eu te explicar uma coisa, o que que você fez? Você subiu em cima de um prédio, levantou a mão, eu profetizo sobre São Paulo, você entrou no metrô, eu profetizo sobre São Paulo, na Praça da Sé, eu profetizo, para que que serve isso? Isso não é bíblico, esse profetizo, não é, isso aí vem da confissão positiva, parar no lugar e lançar palavras para o ar, você acha que quando você fala profetizo, sai espada da sua boca e fura demônio? Ou eles começam a cair, despencar do céu, eu profetizo, as nuvens vão abrindo, querido, esse profetizo, vem da ideia de Ezequiel, né, profetiza sobre esses ossos, ossos secos, ouvir a palavra de Deus. Para o nosso contexto, a maneira de expulsar os demônios de São Paulo, a Cracolândia mudar, esse profetizo, é a pregação do Evangelho, de porta em porta, de casa em casa, de ouvido a ouvido, quer num púlpito, quer fora dele, no metrô, na praça, o profetizo é a exposição clara, lúcida, inteligível, do Evangelho, quando o pecador ouvir, entender e crer, aí sim, demônios saem, aí sim, avivamento vem, aí sim, há restauração, agora palavra para o ar, em cima de um prédio, uma ponta, dentro de um bueiro, profetizo, é confissão positiva, não tem valor, poder, proveito, nenhum, você achar que você, eu profetizo, né, agora você pode orar, Senhor, repreende Tu, os demônios, Senhor, aviva, visita, salva, agora levantar as mãos, você não é Moisés, né, pegar as mãos levantadas, no novo concerto não é assim, no novo concerto é a pregação, é a pregação, é a pregação, e o demônio não sai, se você falar com ele, você pegar aquele tiamate, né, aquele sete cabeças da caverna do dragão, aquele burro, demônio, conversar com ele, sai daqui, ele não vai sair, não pastor, mas tem na Bíblia, não, tem na Bíblia, a expulsão do demônio, a pessoa está possessa, você ordena, ele sai, mas não tem na Bíblia, você dirigir palavras a demônios no ar, você imaginar, aqui está meio escuro, tem um capeta aqui, então vou falar, sai, aí ele sai igual um cachorro, não, não é assim, o que permite que esses demônios atuem, é o pecado do homem, é a transgressão, a quebra da lei, esse demônio só vai perder a força, não é se eu falar a palavra para ele, porque ele não vai ouvir, não quer nem saber da minha palavra, não tem nada a ver, é se aquela região, na qual ele domina, houver conversões, transformação, então ele perde a força, o campo de atuação, porque aquele que é nascido de Deus, o maligno não, entendeu? Então se você tem essa ideia ainda, de ficar lutando com o capeta, rolando com ele, sai, não sai, sai, sai daqui, não vou sair, sabe? Eu te ordeno, não ordeno a nada, aí fica essa coisa toda, não é caça-fantasma, ghostbusters, lembra? Não tem nada a ver, é a pregação, você quer expulsar demônio? Vai na Cracolândia e prega para ouvido após ouvido, aí você vai ver ele ser expulso, amém? Queridos, preste muita atenção, eu vou dar hoje em pouco tempo, eu vou prometer que hoje, talvez eu não passo da hora, como comum, eu quero dar ênfase na terceira pessoa da trindade, se existe, se existe alguém nas escrituras, que tem sido esquecido, se existe um personagem na Bíblia, que tem sido esquecido, mal interpretado, desonrado, zombado, blasfemado, esse personagem é o Espírito Santo, é lamentável o que fizeram com o Espírito Santo, passado, neste último século, a igreja moderna e contemporânea, ela, o que ela fez, o que ela está fazendo com o Espírito Santo, é um absurdo, e é um absurdo, a ignorância que ela tem, da terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo… eu vou falar mais uma vez, se tem um personagem da Bíblia, que tem sido esquecido, zombado, blasfemado, desonrado, desdenhado, abusado, esse personagem, é o Espírito Santo… o que fizeram com ele, nesse último século, não é brincadeira… deixa eu fazer uma pergunta a você, você conhece o Espírito Santo? O que que você sabe do Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Qual é a obra do Espírito Santo? No que consiste o Ministério do Espírito Santo? Você já ouviu falar, muito, o nome dele, não é novo para você, o nome do Espírito Santo, mas você conhece o Espírito Santo? Sabe o que ele faz? Sabe, porquê ele foi enviado? No que consiste a obra dele? Você sabe qual é o seu papel? Qual a sua importância na história? Parece que o texto de Oséias, se aplica perfeitamente também para o Espírito Santo… O meu povo se perde, o meu povo é destruído, por falta de conhecimento, e sobretudo, do Espírito Santo… O que a igreja, principalmente a carismática fez com o Espírito Santo, é o maior absurdo… O movimento carismático deturpou a obra e a pessoa do Espírito Santo, principalmente nesse último século… A visão caricaturada, que é apresentada do Espírito Santo hoje, é culpa da igreja carismática… Essa caricatura, essa visão distorcida, deplorável, ridícula, patética, que formaram do Espírito Santo, em boa parte, é culpa do movimento carismático… Essa coisa circense, essa coisa vulgar, carnal, pirotécnica, com o nome de Espírito Santo, não é o Espírito Santo… É criação de mentes corruptas, depravadas, sensuais, gananciosas, que fizeram da terceira pessoa da trindade, esse monstro, que a igreja carismática apresenta… Esse movimento carismático tem atribuído ao Espírito Santo, palavras, milagres, sonhos e visões, e manifestações, que nunca foram produzidas por Ele… Esse movimento atribui palavras que Ele falou, quando Ele não falou, milagres que Ele operou, quando Ele não operou, uns sonhos que Ele derramou, são atribuídos a Ele, quando Ele não derramou, sonhos e visões forâneas, falsas, mentirosas, faladas em nome do Espírito Santo, as quais Ele não deu, manifestações, atribuem a Ele, manifestações produzidas por Ele, quando Ele não produziu a maior parte delas, muita coisa, esse movimento, atribui ao Espírito Santo, uma vez, que não é obra dEle… Isso que você vê, irmãos, essa coisa horrorosa, essas unções, unção do riso, cair no poder, imitar animais, emitir sinais sonoros estranhos, êxtase, transe, manifestações, que levam o homem ao ridículo, arrebatamento de sentidos, isso não é obra do Espírito Santo, e não está falando alguém aqui, que não crê, as pessoas nos veem empregar e dizem, Ele não crê no poder do Espírito Santo, não são do Espírito Santo, no batismo com o Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo, é claro que eu creio… só que eu creio, conforme a revelação bíblica, e não conforme um sonho e uma visão falsa… o movimento carismático, roubou a herança da igreja, quem diz que eles são donos do Espírito Santo? Quem diz que eles decidem quando, como… e com quem o Espírito Santo age? é a Escritura que decide, é a Escritura que trouxe a revelação de quem Ele é, como Ele age, em quem Ele age, quando Ele age, seus limites… e a visão que você tem do Espírito Santo hoje, é falsa… vamos então aprender um pouco do Espírito Santo, uma visão geral, depois eu vou colocar, as três principais funções do Espírito Santo, vamos aprender um pouco do Espírito Santo, sobre uma visão geral… primeiro, o Espírito Santo não é uma energia impessoal, por incrível que pareça, muitos crentes acham que o Espírito Santo é uma força… o Espírito Santo é uma fumaça, o Espírito Santo é quando a terceira vértebra arrepia, o Espírito Santo é um vento, o Espírito Santo é uma energia, o Espírito Santo é um poder, o Espírito Santo é uma força, o Espírito Santo não é uma energia impessoal, o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo não é uma força que sai de Deus… Deus, o Espírito Santo é divino, o Espírito Santo é pessoal, o Espírito Santo é um membro da trindade, o Espírito Santo é Deus, primeira coisa que você tem que pensar irmão, quando se dirigir ao Espírito Santo, ler sobre o Espírito Santo, pregar sobre o Espírito Santo, orar pelo Espírito Santo e orar ao Espírito Santo, Ele não é uma energia, nem uma força impessoal, não é uma fumaça, não é um poder, o Espírito Santo é divino, é pessoal, é um membro da trindade, primeiro o Espírito Santo tem personalidade, o Espírito Santo tem personalidade, o que é isso? O Espírito Santo é uma pessoa, você sabe disso? O Espírito Santo é uma pessoa, o que quer dizer ser pessoa? Pessoa, ser pessoa significa ter pensamentos, sentimentos e vontade, pelo menos três coisas, ser pessoa significa ter pensamentos, sentimentos e vontade, o Espírito Santo, como pessoa, pensa, sente e tem vontade, Ele tem sentimentos, pensamentos e vontade, primeiro o Espírito Santo tem pensamento, 1 Coríntios 2,11, o Espírito Santo distribui os dons, como quer, como pensa, Ele decide, Ele elabora, Paulo escrevendo aos Coríntios diz, que o Espírito Santo processa, interage, pensa, e faz aqui no caso dos Coríntios, distribui os dons, conforme Ele decide, conforme Ele pensa, segundo, o Espírito Santo tem sentimentos, Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos é dado, assim como o Pai ama, o Espírito Santo ama, assim como o Filho ama, o Espírito Santo ama, o Espírito Santo ama pecadores, o Espírito Santo ama as almas, o Espírito Santo tem sentimentos, a maior prova disso, Efésios 4,30, Ele pode ser entristecido, Paulo escrevendo aos Efésios, não entristessais o Espírito Santo, ao qual fosse ser lado, para o dia da redenção, o Espírito Santo pode ser entristecido, porque Ele é uma pessoa distinta, você pode entristecer o Espírito, qual a última vez que você pediu perdão, por ter entristecido o Espírito Santo, qual a última vez que você estava fazendo uma coisa, levando em conta, isso vai entristecer o Espírito Santo, e como eu entristeço o Espírito Santo? Pecando, desobedecendo a Palavra de Deus, me rebelando contra o Senhor, sendo um mau marido, mentindo, usando o meu dinheiro de modo injusto, desonesto, Cristo, isso entristece a pessoa do Espírito Santo, porquê? Porque Ele tem sentimentos, porque Ele tem sentimentos? Porque Ele é uma pessoa, Ele não é uma força impessoal... Terceiro, o Espírito Santo tem vontade própria, e aquele que examina os corações, sabe qual é a vontade do Espírito, Romanos 8,29, Atos 13,2, apartar Saulo e Barnabé, disse o Espírito Santo, apartar Saulo e Barnabé, para a obra que eu tenho, quem apartou? Quem escolheu Saulo e Barnabé? Aquele que tem livre escolha, o Espírito Santo, aquele que tem vontade, tem desejo, o Espírito Santo tem pensamentos, Ele pensa, processa, distingue, infere, Ele é uma pessoa, o Espírito Santo tem sentimentos, sentidores, entristece, geme, e tem vontade... O Espírito Santo não é uma força impessoal, o Espírito Santo tem personalidade, é uma pessoa, segundo, o Espírito Santo é divino, o que faz com o Espírito Santo hoje é rebaixar, dão muita ênfase no pai, e no filho, o Espírito Santo parece que é uma coisinha assim, só para um momento de frenesia, de êxtase, o Espírito Santo é aquela coisinha, aquele perfume, aquele barulhinho, o Espírito Santo é aquele arrepio, o Espírito Santo é os decibéis, o Espírito Santo é divino, o que significa? O Espírito Santo é 100% Deus, o Espírito Santo é Deus, não é menor que o pai, nem é menor que o filho, é Deus pai, Deus filho e Deus Espírito, ninguém é maior que ninguém… O Espírito Santo é um em essência, três em caráter… Ele conhece tudo o que Deus conhece, porque Ele é Deus, 1 Coríntios 2,10, porque o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus, o quê que significa? Que o Espírito Santo sabe tudo o que Deus sabe, o Espírito Santo conhece tudo o que Deus conhece, o Espírito Santo é o único som da mente de Deus, o ser de Deus, o coração de Deus, ah porquê Ele faz isso? Porque Ele é Deus, o Espírito Santo é divino, Ananias e Safira mentiram a Deus, quando estavam mentindo para Ele, veja o que diz Atos 5, 3, 4… Diz-se então Pedro, Ananias, porquê encheu o satanás no teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo… Veja, Pedro aqui diz que Ele mentiu ao Espírito Santo, e retiveste parte do preço, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava o seu poder, porque formaste esse designio em teu coração, não mentiste a homens, mas mentiste a Deus…, primeiro Ele diz que mentiu ao Espírito Santo, agora diz que mentiu a Deus, porquê Pedro faz isso? Porquê o Espírito Santo, para quem Ananias e Safira mentiram, é divino, é Deus… E como Deus? O Espírito Santo como Deus, se o Espírito Santo é Deus, deve ser honrado como Deus, deve ser reverenciado como Deus, deve ser respeitado como Deus, e essa geração não tem feito isso com o Espírito Santo… Por acaso, pular, gritar histericamente, rolar e babar, perder os sentidos, sensualidade, depravação, desordem, bagunça, isso reverencia a Deus? Isso honra a Deus? Isso é um modo de respeitar a Deus, pois as pessoas fazem isso, em nome de estarem cheias do Espírito Santo, que é Deus, possuídas pelo Espírito Santo, que é Deus, se Ele é Deus, Ele merece reverência, louvor, adoração, pastor, eu posso adorar o Espírito Santo? Pode! Eu posso orar para o Espírito Santo? Pode! Eu posso louvar o Espírito Santo? É claro que pode o Espírito Santo, é Deus, é Divino… E nós… Como que eu posso acreditar num povo, numa igreja, num pastor, que se diz cheio do Espírito Santo, e não tem reverência, e não honra, não respeita horário, não tem pudor, não respeita regras, nem leis, perda de sentidos, histeria, maluquice, irreverência e carnalidade, uma vez, que esse bendito Espírito, deve ser reverenciado… Agora vamos ver, as três principais funções do Espírito Santo… Vai ser um pouquinho mais de três, mas Deus é bom… Primeira, a primeira grande obra do Espírito Santo, convencer o homem do pecado, João 16, 7 e 8, diz assim ó, presta atenção, você vai vir aqui e acompanha comigo… Jesus dizendo, todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vier a vós, mas, quando eu for, vou-lhe enviarei, e quando Ele vier, grava aqui… Quando Ele vier, Jesus vai dizer que o Espírito Santo vai ser enviado, para Cletos, o outro Consolador… Ele vai vir, quando Ele vier agora, Jesus vai dizer a função dEle, o ministério dEle, está aqui… Porquê que eu creio, de forma contrária a revelação Bíblia? Aqui vai dizer, qual o propósito da vinda, a função do Espírito Santo, a obra, o ministério está claro… Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo… Essa é a grande obra do Espírito Santo, a grande função, o grande ministério, qual? Salvar pecadores, convencer pecadores, de um Salvador, conduzir pecadores a Cristo, convencê-los da sua obstinação… Você vai estudar, uma das obras do Dr. Martula Jones, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo… Na parte do Espírito Santo, que Ele vai dizer, Espírito Santo não tem a ver com bagunça, badena, loucura… Espírito Santo tem a ver com… salvação… Primeira obra do Espírito Santo querido, salvação, regeneração… O Espírito Santo veio, para trazer o homem, novo nascimento, aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5, 17, 18… Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, esse que tudo se fez novo… O que Paulo está querendo dizer? Que o homem, quando se converte, ele é recriado, ele é refeito, ele recebe uma nova natureza… E quem é o agente que opera a obra da regeneração? O Espírito Santo… O Espírito Santo veio para convencer do pecado, salvação, todo o bojo sotereológico… Depois, arrependimento, o quê que é arrependimento? No grego, metanoia, mudança de mente, de pensamento, de conceito, mudança da razão, mudança da vontade… Quem é que causa arrependimento? O Espírito Santo, quando Ele vier, convencerá do pecado… É Ele que transforma a mente, essa é a obra do Espírito Santo… É a obra de mudança de mente, convencer do pecado… Aqui eu já aprendo, que a obra da salvação, não pode ser manipulada por homem… A obra da salvação, não é atender um apelo, não é a mudança de doutrina, de teologia… De placa de nome mensal, descer uma piscina, batismar, ou aspersão… Ou qualquer coisa que for, a obra da conversão, da salvação, é sobrenatural… E só existe um agente que a opera, o Espírito Santo… Convencer do pecado também compreende, santificação… Se pelo Espírito, mortificar as obras da carne, viverei… O Espírito Santo, veio para mortificar as obras da carne, o que é isso? Na salvação, Deus trata, conosco do passado, presente e do futuro… Passado, a justificação… Ele trata com a culpa do pecado… Quando você crê, no Senhor… Deus bate o martelo e te dá uma sentença favorável, diante do trono dEle… Ele te justifica dos seus pecados, Ele trata com a culpa do pecado, passado… Depois que Ele trata com a culpa do pecado, tenha agora o presente, o poder do pecado que está em você… E Ele vai tratar isso como? Com a santificação, justificação tira a culpa, santificação tira o poder do pecado… Ok? Agora, o quê que é isso? O pecado não exerce mais domínio, a mortificação do pecado, o domínio das suas inclinações… O domínio das suas, das suas faculdades, dos seus desejos… Você vai agora exercer domínio sobre Ele… Qual é o agente responsável pela santificação? Romanos 8,13, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, viverei… O Espírito Santo veio para santificar… Essa é a obra dEle meu irmão… Agora como pode, crentes se dizerem cheios do Espírito Santo, pregadores se dizerem cheios do Espírito Santo, Igreja cheia do Espírito Santo, vivendo na imundícia do pecado… A igreja aqui é cheia do Espírito Santo, porquê? Porque roda paletó, profetiza, ora em língua, vomita caroço, câncer, deita, rasteja, late, faz tudo… Essa é a evidência do Espírito Santo? É, e quando sai de lá? Bate na mulher… Enche a cara de goróis e chega trançando as pernas em casa… Não paga conta, passa cheque sem fundo, mente, cobiça, adultera, fornica… Porque a concepção deles, da obra do Espírito Santo, consiste em barulho, manifestações externas… E aqui Jesus está dizendo, quando Ele vier, vai fazer todo mundo gritar… Quando Ele vier, fará todo mundo perder os sentidos, rastejar, sumir, virar um alienígena… Não, quando Ele vier, fará com que os homens, exerçam domínio sobre os seus pecados… Santificação… Primeiro, convencer do pecado… Na obra da regeneração… Arrependimento… Santificação… E, denunciar o pecado… Uma coisa legal, isso aqui Pastor Ivaldo… Um monte de pregador que diz cheio do Espírito Santo… Pregador, livro, conferência, cheio dos presentes do Espírito Santo… Mas eles nunca mencionam o pecado… Se uma das primeiras obras do Espírito Santo, é convencer do pecado… Denunciar, apontar o pecado, declarar o pecado… Como é que um homem, um livro, uma conferência, uma igreja, pode ser cheio do Espírito Santo… Se ela não fala sobre o pecado, não prega sobre o pecado, não confronta o pecador… Ela pode ter tudo, menos o Espírito Santo… Porque ele quando vier, convencerá do pecado… Atos 2,38… Pedro se levanta, cheio de quem? Do Espírito Santo, depois do Pentecoste, cheio… E ele começa a pregar um sermão… E vai, são quarenta versículos de sermão… Depois que ele termina, os homens, o que faremos? Pedro, cheio do Espírito, arrependei-vos, e convertei-vos, para que venham sobre vós, tempos de refrigério… E recebam o dom, do Espírito Santo… Pedro, cheio do Espírito, denunciou o pecado, confrontou o pecado, pregou sobre o pecado… A obra do Espírito Santo é denunciar o pecado… Primeiro grande ministério do Espírito Santo, convencer do pecado… Segundo, apontar para as Escrituras… Escute o que eu vou falar… João 14,26, olha… Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vós… Opa, está falando outra função… Gente, está aqui, não precisa de exegésia, hermeneus, está tão claro como o João Ferreira de Almeida interpretou aquele dia… Olha aqui ó, quando Ele vier, Ele quem? O Espírito Santo, ah ok, quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da trindade, como Ele é? Olha, Ele é pessoal, tem sentimento, vontade e razão… Ah, e Ele é divino, Ele é igual eu, igual meu pai, ok… Ele vai fazer o quê quando Ele vier? Quando Ele vier, Ele, vós ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar, tudo quanto vos tenho dito… O quê que Jesus disse, quando estava na terra? A Palavra… Vos ensinará todas as coisas… Que coisas? A Palavra… O Espírito Santo aponta para a Bíblia… João 16, 13 e 15, Mas quando vier aquele Espírito da Verdade, Ele vos guiará… Quando Ele vier, tá, o quê que Ele vai fazer? Guiar em toda a verdade… Porque não falar de si mesmo, mas dirá tudo quanto tem ouvido, e vos anunciará o que há de vir… O Espírito Santo aponta para a Bíblia, como é que pode um pastor cheio do Espírito Santo, já viu? Eles abram o texto… Tô cheio… Não tem pregação… Não tem pregação… Não tem… Irmão, tem tanto poder aqui, que não tem pregação… O culto foi tão poder, que não tem pregação… Mas quando Ele vier, Ele apontará para a pregação… O Espírito Santo quer pregar, quer ensinar a Escritura, quer fazer o povo ter fome da Bíblia… Eu acho pastor, que quando recebe essas entidades, que não deixa ler Bíblia, eu acho que é o outro que entra lá… É o outro… Mas qual o único interessado que a Bíblia fique fechada? Que ninguém pregue ela, ninguém aprende ela, ninguém leia ela… Qual o único interessado? Diz aí, você tem coragem? Diabo… Esse mesmo… Pô, dá para as Escrituras… A obra dos pregados consiste em primeiro, fome da Bíblia… Lê Bíblia? Gosta de ler Bíblia? Quantas vezes lê por dia? Não? Tua reserva então do Espírito Santo está esgotada… Vou te provar… Atos capítulo 2 E perseveravam, unânimes, na oração, na comunhão, no partir do pão… Todos os dias comi em casa, junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo… Mas tem alguma coisa lá… Percebravam, unânimes, na doutrina dos apóstolos… Tá, mas o quê que tem a ver isso com o Espírito Santo? Esse versículo foi escrito logo após, que acontecimento? Volta um pouquinho… Estavam todos juntos reunidos no mesmo local… E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso… E desceu sobre aquela casa… E todos foram cheios do Espírito Santo, e as evidências do enchimento, perseveravam na doutrina… Quando Ele vier, levará vocês para a Bíblia, fome da Palavra, fome das Escrituras… Fome de ler, entender, compreender, memorizar, harmonizar, decorar as Escrituras… Você diz que é cheio do Espírito Santo… Meu filho, você pode pular, gritar, orar horas e horas a fio… Mas se você tem aversão a esse livro, não tem aptidão de ler, fome de ler, interesse de ler, paixão por ler… Não é obra do Espírito Santo… Segundo, Ele coloca fome, das Escrituras… Segundo, Ele dá iluminação das Escrituras… Quando aquele Consolador vier, Ele vos ensinará todas as coisas… O texto está difícil… A passagem, o contexto histórico… Claro que você trabalha como Calvino diz, ora et labora… Você ora, e labora, trabalha, grego, hebraico, exegésico, comentário, William Hendrickson… E vai, mas quem traz clareza, a passagem, vida… Quem faz pipocar, saltar esses textos, e entrar em chamas… Oh, chamas, eu falei chama, viu? Não sou tão frio assim não… Chama… É o Espírito Santo… Quando Ele vier, está escuro… A lei de Moisés está truncada… Essa coisa de, o concílio de Jerusalém, gentil, judeu, carne sacrificada, arrebatamento, escatologia… Quando Ele vier, trará luz, entendimento, conexão, harmonia… A palavra fará sentido, saltará viva do texto, impregnará em você… Você compreenderá… Lembra de Filipe Onuco? Lês o que entende, como eu posso entender sem eu me ensinar? E sentando começou daquela parte, Isaías 53, Filipe é o papel do Espírito Santo, Ele nos dá entendimento, da Escritura… Quarto, o Espírito Santo, nos leva a oração, gosta de orar a crente? Romanos 8,26 Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, até com gemidos, Inespremíveis, é o Espírito que conduz nossas orações ao Pai, é o Espírito que faz elas inteligíveis para o Pai, é o Espírito que nos incita, coloca as verdades em nossa boca, nos inspira, nos enche… Olha a obra do Espírito meu irmão, consiste em conhecimento, entendimento, consiste em apontar para as Escrituras, consiste em levar o crente, ter uma vida de oração, por isso que Jesus já na Nova Aliança diz, quando entrar no seu quarto e orar, Ele não manda ninguém orar, quando você orar, já presume-se que ora, Jesus usa uma pressuposição, Ele nem manda, eu não vou mandar a crente orar? Isso é básico, porquê? Porque o Espírito Santo me leva aos joelhos, me leva ao clamor, à intercessão, me leva a lágrima, ao pranto, a oração, não sabemos orar como convém, não sabemos explicar nossas palavras, não sabemos levar ao Pai, nem os nossos próprios anseios, mas o Espírito nos ensina, o Espírito intercede por nós, oração… Agora qual que é? O quarto ou terceiro? Quinto, aponta para Cristo… Estou falando que consiste a obra do Espírito Santo… Agora ele aponta para Cristo… João 15, 26 Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do meu Pai, vusei de enviar, aquele Espírito da Verdade que procede o Pai, Ele, olha Jesus de novo, Ele, Ele quem? O Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? É a pessoa da trindade, o que Ele é? Ele é uma pessoa, sentimento, vontade e pensamento, e o que mais? Ele é divino, ok, o quê que tem? Quando Ele vier, Ele fará, fará o quê? Ele testificará de mim, mim quem? Jesus, a obra do Espírito Santo, consiste em apontar para Jesus… O Espírito Santo, não aponta para si próprio, igual saiu um livro aí, muito famoso, chamado, Bom dia Espírito Santo, o livro é uma exaltação do próprio Espírito, em detrimento do Pai e do Filho… Mas o próprio Espírito diz, que a obra dEle, consiste em apontar para o Filho… Exaltar o Filho… O quê que significa? O Espírito Santo aponta para o Evangelho, a vinda do Messias, a morte do Messias, a ressurreição do Messias, a assunção e exaltação de Cristo… Querido, uma, uma pregação, uma igreja, um cristão, que se diz cheio do Espírito Santo, Ele é cristocêntrico, o Espírito vai apontar, quando fala, Ele testificará de mim, não está falando só do nome, porque tem igreja aí fora, Jesus Cristo é o Senhor, está lá o nome, mas não o homem, é o nome e a obra… O quê que Ele está querendo dizer assim? O Espírito Santo é aquele, quem revela na mente do pecador, quem revela ao coração do cristão, a obra da redenção… É Ele que mostra o poder da cruz, a boa notícia, a vinda e encarnação de Cristo, a perfeita justiça por Ele cumprida, a morte vicária, a substitutiva, expiatória na cruz, a ressurreição no terceiro dia, de forma gloriosa, a assunção aos céus, e a exaltação, sentando-se no trono, na mais alta patente, o Espírito Santo aponta para esta obra… Então, o quê que o Senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer, que uma pregação, um livro, uma conferência, um culto, que consiste em teologia de prosperidade, cura, unções e risos e gritos malucos, hedonismo, antropocentrismo, que não há menção da cruz, da redenção, da expiação, da propiciação, da adoção, da morte, cruzcação, sepultamento, ressurreição, ascensão, exaltação… Aonde está o Espírito Santo? Você é um pregador? Você cresce um pregador? Trate de ser cristocêntrico… Lloyd-Jones dizia que, em Londres, todas as avenidas, levam para o mesmo lugar, na Inglaterra… Todas as avenidas, estradas da Inglaterra, levam para um lugar, para Londres, assim, toda a nossa pregação, por mais que seja distinto um tema do outro, tem que sempre levar, para o mesmo fim, Cristo, Cristo, Cristo… Quando Ele vier, testificará de mim, não testificará de Buda, nem de Maomé, nem de Confúcio, nem de Haricrista, nem de idolatria, nem de espiritismo, macumbaria, testifica de Cristo… Sexto, aponta para Cristo, sexto, glorifica a Cristo… João 16,14, e Ele quando vier, tal, o que Ele fará? Ele me glorificará, me glorificará… Deixa eu ver quanto tempo eu dei aqui… Uhum, entendi… Vamos lá… Quando Ele vier, me glorificará, o quê que é isso? Exaltará o meu nome, exaltará a minha glória… A minha pessoa… O Espírito Santo quando vem, exalta o nome de Cristo, logo, uma igreja, um pregador, uma conferência, que se diz cheia do Espírito Santo, tem uma pregação cristocêntrica, um louvor cristocêntrico, um culto cristocêntrico, o avivamento, é cristocêntrico… O quê que eu estou querendo dizer isso? Que negócio é esse de igreja cheia do Espírito Santo, que exalta o apóstolo, ele chega carregado, ele tem terno com fio de ouro, que negócio é esse de exaltar a igreja? Aqui nessa igreja, a hora que pisar nessa igreja, porque essa igreja, somos todos essa igreja… O quê que é isso? Você acha que o Espírito Santo está lá? Onde aponta para o homem, exalta o homem, exalta a igreja, a obra da igreja, a denominação, exalta o método, exalta a pessoa, exalta o modo, exalta o material, exalta a placa… Não! O Espírito Santo faz com que todos murchem… Você quer ver uma prova de um homem cheio do Espírito Santo? Esse era cheio desde o ventre… Quem era? Quem era? Você é o Cristo? Não! Eu não sou o Cristo, eu batizo com água, para o arrependimento, mas virá outro, que é maior que eu, aquele cujas alparcas dos pés, eu não sou digno de exaltar, convém que ele cresça, e eu o homem cheio do Espírito dele e do ventre, diminua. George Whitefield disse assim, quando eu morrer, enterrem eu, junto com o meu nome, somente Cristo. Não foi um dos solos da reforma? Papas, cardeais, mediadores, medianeiros, Santa Sé, veio os reformas, não, 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 solos, Cristos, só o mediador entre Deus e os homens, Cristo, ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, Cristo, Ele é a pedra de esquina, rejeitada por muitos, mas amada, eleita e querida, pelo seu Pai. Quantos estão entendendo? Glorifica a Cristo, meu irmão, calma a ponta para Cristo. Deus, você está em uma igreja assim, você aprendeu o que é ser cheio do Espírito Santo? Não vamos mais blasfemar, John MacArthur em suas pregações, ele diz assim, escute, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Quando Jesus estava expulsando um demônio, os fariseus invejosos, ímpios, sepulcros, caiados, mortos de inverno e sério, todos maravilhados, veja, que autoridade eles têm sobre o demônio, os fariseus dizem, este expulsa demônios, por Beuzebú, chefe dos demônios, olha o atrevimento dos fariseus, está dizendo, você Jesus, opere esses sinais, com o poder do diabo, não tiveram mais o perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo, atribuir uma obra de Deus, a Satanás, João MacArthur fala, não, hoje eles cometem, a mesma blasfêmia, só que é diferente, como? Atribui, a obra de Satanás, essa baderna carismática, ao Espírito Santo, essa coiseira que você vê aí, não, 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 esse Espírito Santo, essa coiseira, você está falando que o Espírito Santo está fazendo aquilo? Tinha um camarada aí que, saltou em cima de uma mulher, a mulher começou a rodar, e o cara era pesado, meu irmão, eles estavam cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e eles fazem umas coisas, cheios do Espírito Santo, lá nos Estados Unidos, uma igreja, tão cheia, o marido de uma mulher, começa a engatinhar, e começa a latir, imitar um cachorro, cheio do Espírito Santo, outras começam a miar como gatos, alguns chegam a flutuar, cheios do Espírito Santo, será que o Senhor faz, o Espírito Santo dele? Faz alguém se colocar de quatro, e latir como um cachorro? Quem rebaixa o homem a essa condição, deplorável, não tem outra, a não ser, Satanás, isto é blasfemar, contra o Espírito Santo, atribuir, uma obra de Satanás, ao Senhor… Irmãos, vamos ficar de pé… Acima de tudo o Espírito Santo é cristocêntrico, meu irmão, vamos dizer como Paulo, você acha que Paulo era cristocêntrico? Sim ou não? Sim… Era cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Sim… Maior autor da Bíblia, treze livros atribuídos a ele, no mínimo, ele vai escrever, o que está escrevendo a carta magna dele, a Epístola aos Romanos, ó profundidade das riquezas, tanto das ciências como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, quem compreendeu a mente do Senhor, e quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a ele, para que possa lhe retribuir, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. A Jesus a glória, a Jesus, as Escrituras, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, busque o poder do Espírito Santo, busque a unção do Espírito Santo, busque sim, o Espírito Santo é para você, o Espírito Santo é para a igreja, o Espírito Santo reveste o poder, distribui dons, convence do pecado, santifica, o Espírito Santo exalta a pessoa de Cristo, e você pode buscar, Paulo diz, não vos embriagueis com o vínculo que é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Podemos sim, sem ser malucos, sem ser ultrapassados, sem sermos extremados, sermos cheios do Espírito Santo. Amém.